Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo, o link tá na descrição E não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho Caos, é um caos, é muito louco, o pessoal chapando lá de fora, o pessoal começa cedo, porque na época, inclusive, não sei se ele ainda tá fazendo assim Ele fazia dois podcasts por dia, então o pessoal já começava lá a acompanhar a primeira live Tomando uns Guaraná, e assistindo, e aquela zoeira digna de defante, de gente vestida, e é cambarota daqui, cambarota de lá E no dia que eu fui, foi pior, porque era só o pessoal doido que eram os convidados, era eu, o Psyu e o Blusão Ah, você vê no dia do Blusão, mano É, mano, era eu, o Psyu e o Blusão, mano Foi um caos aquele negócio, e o Blusão levou a namorada dele É Duda? É Duda o nome da namorada dele, não, né? Não, é a que eu fiz o orgasmo hipnótico com ela Ah, a trans? É Ela é a namorada do Blusão? Ela é Mas que tava... É? Pode falar? Não pode, não pode Acho que pode, é, não sei se o YouTube vai gostar Não, tipo assim, ó, tipo assim, pra explicar pro pessoal, né? Que a gente vê ali o podcast ali, né? Nós vê o ao vivo ali, depois o gravado E a gente vê onde a câmera tá focada, e os bastidores, mano? Não, é, como é que foi a namorada do Blusão? Só fiquem no podcast, se vocês forem maior de idade nesse momento Não, fica, pode ficar menor, tá? Dá like, inclusive É O que aconteceu? Acabou a primeira live do Diogo Defante E deu tempinho, uns 20 minutos assim Entre as lives e o tempo de chegar os convidados da segunda live E o Blusão chegou com a namorada dele Que é a trans Isso E uma amiga dela Hã? Você conheceu o nome dela? É Ana Não, é com H, é... Beatriz Ô, Sara Qual o nome da trans lá do... Hanna, 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 Hanna Não, é com H, pô Não lembrei de cachorro É com H Namorada, deixa eu procurar aqui Namorada do Blusão É, porra, eu não lembro, cara Eu não tenho nem ideia Entre as lives, pide o que você vai Rari É Rari, é o... Rariel? Não É, Rari é foda É... Ah, caralho Ninguém acha, pô Eu não lembro Eu de verdade esqueci completamente Fala, fala que eu vou procurar Alice e Rael Alice e Rael Alice e Rael Alice e Rael com H É, Rael com H Não, Alice com H, pô Pô, Alice é com H? Acho que é Pô, é de foder, cara É Rarice É Rarice Rolice E ela Tem um relacionamento Aparentemente aberto Com o Blusão Porra É Porra Parece que ele me falou, porra Aí Você não falou, porra Você fodeu com o cara? Ela chegou lá E o pessoal lá Começou a causar, etc Ela foi lá e já pegou um cara Um moleque que tava lá De beijinho, beijinho É Isso na frente eu não A frente todo mundo A frente todo mundo O pessoal gritando Zoando Não, é o caos Você não tá entendendo Quando eu falo caos generalizados É o caos generalizados Não tem pra abrir o inferno É Ela chegou já O pessoal gritando Não sei o que lado Ela foi lá Pegou um moleque lá E pegou outro moleque lá Aí ela falou Quer saber? Vamos pro banheiro Do bar Ah Aí ela foi pro banheiro do bar Com esse moleque aí Aí esse moleque saiu Aí entrou outro Ah Aí esse outro saiu Entrou outro Aí começou a falar Fazer uma fila E essa amiga que foi com ela Deu um berro lá de fora Ah Alice tá fazendo fila De mamada no banheiro Isso a luz do dia É Era tipo Umas cinco da tarde Num bar em Bangu Não tenho certeza Num bar em Bangu Num bar em Bangu Que loucura Aí fez uma fila O Dom do Bar ficou puto Expulsou o pessoal Ficou um caos Pra poder começar o podcast E tudo isso Não tô falando Não é segredo não A minha galera Tava filmando tudo Tem vídeo no YouTube Isso aí Mano O caos O caos na terra E o blusão De boa De boa De boa Depois que ele ia beijar o Diogo Defante Também Não mas depois Ainda depois Quando começou o podcast Ela saiu beijando todo mundo Deu um beijo no Defante E E Mais um moleque Que tava lá No podcast também Depois da fila de Ela beijou O Defante Com o Bafo de Rola lá De umas vinte Giromba lá Alcoolizada Puta Você vê o castigo de Deus Anterior Do que ele ia fazer com o Flo Foi o caos naquele dia Cara Eu tinha que ir embora mais cedo Nem fiquei até o final Porque Mas você curtiu gravar Você achou muita zona Não Não Curti Da hora A questão é saber se adaptar Tem muita gente que não ia conseguir Fazer hipnose lá Eu fiz de boa Eu fiz de boa Tem muita gente que não ia conseguir beijar A namorada Mas por exemplo Eu fiz de boa A questão é isso Você tem que saber se adaptar Sempre nas situações Por isso que é bom também Por exemplo A vender hipnose de forma prática Você consegue lidar com vários tipos de situações Se você conseguir hipnotizar Os caras lá Com aquela barulheira do caralho Não Uma barulheira Uma galera gritando lá de fora É caô É caô Não sei o que Mesmo assim foi O flash que eu hipnotizei lá Chorou Ficou mega emocionado Depois Falou lá Não é caô Não sei o que Não sei o que Rolou orgasmo hipnótico Com a Alice Depois Então Mano A questão é saber se adaptar Dá pra hipnotizar em qualquer lugar Em qualquer contexto A questão é saber se adaptar Ter a resiliência ali Pra você conseguir se virar Onde você tá Tem que ser um camaleão ali E adaptar o seu estilo De fazer hipnose Onde você tá